Nara da Oliveira, titulada Gestor Consultoria, que vem nos dar todos os detalhes da nona edição do Prazer em Trabalhar. Ocorrerá o evento e a divulgação do ranking, com as 15 ranqueadas, nesta quarta-feira, na Estação das Docas. Nara, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. É a nona vez que a gente fala de Prazer em Trabalhar. É verdade. Realmente tem sido um prazer? Essas pessoas realmente gostam de trabalhar? Você tem notado uma evolução nessa questão? Acredito que sim. Acredito que as empresas se estimulam quando elas percebem que podem ser premiadas por essas práticas de gestão. Fazer uma gestão, fazer controle, ter empregados motivados não é uma questão de vontade para quem depende de mercado. O mundo contemporâneo, a economia aberta, ele te pede isso. Então, ou você tem uma proposta de gestão muito alinhada com o teu segmento, com o teu mercado, ou talvez você não consiga competir. Mesmo num mercado mais reservado, como é aqui o do Pará. Nós ficamos distantes, muito distantes do sul, do sudeste do Brasil. Então, eu acho que em muitos segmentos nós somos muito protegidos, mas o consumidor hoje, de toda forma, como a internet está no celular dele, a TV está ao alcance da mão também, ele é muito esclarecido. Então, ele já não topa mais comprar do jeito que ele comprava na era pre-color, no Brasil fechado, que só se comprava a conga, aquelas havaianas brancas e verdes. Não é verdade. E diz o shopping. Nada podia se importar. Nada podia se importar. Então, esse consumidor exigente é que leva as empresas a fazerem algo diferente e a buscarem se superar. É a tal da competitividade. Nada melhor do que a competitividade. Mas, mesmo em função dessa necessidade, eu acredito que o prêmio colabora sim. Até porque a ferramenta, ela é uma ferramenta muito interessante. A resposta dela, para quem participa, é uma ferramenta que o empresário, se ele pegar aquilo lá, aquele resultado, planilhar, fazer um bom plano de ação e trabalhar aquele plano de ação, ele consegue melhoria em muitos segmentos. Agora, Nara, ano passado e o início desse ano não tem sido muito fácil para o mercado, de um modo geral, para os empresários. A gente ficou vindo uma quantidade imensa de demissões, de problemas, corte aqui, corte ali e assim por diante. Como é que é premiar? Como é que é analisar essas empresas no momento de tamanha dificuldade como estão passando? Olha só, eu até fiquei temerosa esse ano, mas, por incrível que pareça, a resposta das empresas foi muito melhor do que em anos de bonança. Porque o Pará, o Brasil, viveu um ciclo de bonança muito interessante. Sobretudo o Pará, empresas chegando, o Pará se estruturando em vários segmentos, enfim. Então, as empresas responderam muito facilmente. Foi o ano que foi mais fácil. Cada convite que eu fazia, eu recebia um sim. E o ranking ficou muito interessante. O que não é muito fácil. Geralmente, as empresas têm um certo receio nesse nível de informação. Quando mexe com o pessoal, não é muito fácil, né? E você vai, você entrevista o funcionário, você entrevista o gestor. Isso. Olha só. Você coloca as duas informações em... Não deve ser fácil para a empresa, não. É. Mas eu acredito o seguinte, que quem... As empresas não têm muita escolha, têm que fazer uma gestão transparente hoje, né? E essa crise, ela afeta a você, ao operador, à secretária, ao gerente, ela afeta a todos. Não tem uma classe social ou um segmento que ficou protegido. Por óbvio que se observa que tem segmentos que foram menos impactados, mas todos os segmentos foram impactados. Então, todas essas empresas que estão participando, elas foram impactadas sim. Mas eu acho que elas estão lidando isso com muita transparência com o corpo de funcionários, que isso as deixou seguras de estar numa premiação dessa, onde o funcionário é entrevistado, o gerente é entrevistado. Teve empresas que não foram... A maioria pediu para que não fosse entrevistado só 15% ou 30%. Na verdade, hoje em dia a gente trabalha com 15%. Que fosse entrevistado, que fosse entrevistado a totalidade dos seus funcionários, para que o relatório que ela fosse receber depois fosse mais consistente, para que ela pudesse trabalhar. Isso foi fantástico. Teve empresas que participaram, uma em especial, que veio fazendo um plano de redução de pessoas importante. Mas mesmo assim, topou participar. Essas empresas estão muito seguras. Então, conte para nós os passos que são dados por essas empresas até que chegue esse ranking de 15 empresas. Esse ano entraram 92 empresas e sobraram 17 no final. Nós só ranqueamos 15. Então, essas 17 que participaram têm todo o nosso respeito, porque num ano de crise conseguiram chegar. Não que as outras não chegassem, mas é porque é uma peneira mesmo. Você tem que chegar em 15. Tem critérios. Então, nós sondamos primeiro as empresas que respondem aos programas do governo. Que são programas fantásticos. Esse programa de inclusão social mudou a cara dos portadores de necessidades de deficiências no Brasil. Antes desse programa, eles eram tratados como pessoas com menos capacidade mesmo. Eles não chegavam a completar o segundo grau. Eles tinham, literalmente, uma inclusão no meio social que eles participavam menor. As escolas não tinham salas apropriadas. Porque eles são portadores de necessidades físicas, né? Em sua grandiosíssima maioria. Então, eles tinham dificuldade de ir para a escola. A família tinha dificuldade de andar com eles na rua. Eles não saíam de casa. Eu lembro que logo que esse programa começou e que as empresas foram obrigadas. O Ministério Público fez o seu papel muito bem feito, né? Cuidava para que as empresas atendessem a esse programa. Era muito difícil achar portador de necessidade especial que tivesse concluído o segundo grau. E que fossem seres humanos normais, né? Eles viviam muito em casa. Então, isso você nota que evoluiu. Hoje, a oferta já está dentro dos parâmetros que a empresa precisa. Nós encontramos empresas que fazem programas consistentes de inclusão. Ou seja, eu tenho que atender a essa exigência. Então, eu vou treinar essas pessoas para que elas realmente possam ocupar posições no core business, né? Então, são empresas que são fabris. Então, aproveitam essa mão de obra. Vai ter que contratar mesmo? Vamos treinar para que possa ser um operador qualificado. Então, são programas memoráveis. O programa de primeiro emprego também, aprendizes. É um programa fantástico. Porque aquele menino que ficaria na rua por meio expediente e que não teria motivação para ir à escola e concluir o seu segundo grau, hoje ele tem. Ele trabalha, ele ganha uma profissão, ele ganha um salário. Ele é obrigado a ir para a escola. Então, você cumpre dois papéis. Um, que é de formar um trabalhador, um cidadão. Porque você está dando uma profissão. O segundo é de obrigá-lo a ir para a escola. E o programa, ele envolve a família também, né? A mãe, os pais da criança, do adolescente e do jovem adulto. Por uma questão, o programa é muito customizado para a realidade do Brasil. Agora, Nara, uma pergunta. Como é que você vai comparar empresas grandes, pequenas, médias? Como é que você faz essa paridade? Olha, a prática mostra que não é porte que faz a empresa ser uma empresa que investe de uma forma inteligente em gestão. Na verdade, o que faz toda a diferença é o primeiro executivo. É a mentalidade do primeiro executivo, o conceito que ele vai atribuir. É ele que escolhe. Ele sempre vai ter que ter um fluxo eficiente de trabalho. Porque, senão, ele perde dinheiro no decorrer do processo. E aí, o produto final dele não é tão competitivo quanto os demais. E aí, ele não consegue vender. Se ele não consegue vender, ele não consegue pagar suas contas. É um ciclo vicioso. Então, gestão, como eu disse no começo, todos fazem. O quanto e quão eficiente é e o quanto ele aproveita os programas sociais para se beneficiar, como programas de desenvolvimento. O quanto ele utiliza ferramentas de gestão é uma questão da formação dele, do que ele acredita como fazer a empresa dele. Isso independe se você é pequeno, médio ou grande. Você encontra pessoas, empresas grandes, longevas, que fazem o básico para ter o produto competitivo. Essas empresas ainda conseguem se manter por inúmeros fatores. Muitas vezes, essas empresas têm uma postura de custo muito conservadora, uma gestão financeira muito conservadora. Então, tem uma engenharia financeira que permite a ela que ela tenha vazamentos em outros aspectos. Muitas vezes, o produto dela é um produto tão longevo, uma marca tão forte, que também permite com que ela se dê o luxo de fazer outras coisas. Ou, não é um produto tão competitivo. Além desses dois critérios que você já falou, da inclusão das pessoas com necessidades especiais, a inclusão do menor aprendiz, qual o outro critério? Aí, saindo dessa etapa da formalidade, você passa para uma segunda etapa, que é das práticas de gestão em si. Então, as ferramentas de RH, estratégia organizacional. Isso é respondido no site, depois tem uma checagem de evidências. Esse cheque dá origem ao Prêmio Olos, que é a empresa que tem as práticas de gestão mais bem-sucedidas. E depois nós vamos para a pesquisa dos colaboradores. Como eu te disse, a maioria das empresas, nós pesquisamos bem mais de 30%, e teve metade das empresas, nós pesquisamos a totalidade. Esse ano, também, a premiação para o Gente de RH. O Gente de RH é uma premiação paralela com o Olos, que é a empresa que foi mais bem avaliada pelos seus colaboradores. O Ânima, que são as práticas de gestão, tem o Gente de RH. E essa vontade de fazer essa premiação paralela, nasceu, nesses últimos anos, a gente conversando com os primeiros executivos das empresas. E a gente percebe, claramente, que não é porte. É, na verdade, o quão arejado é esse profissional, e o quanto ele acredita que ter práticas de gestão mais contemporâneas pode fazer a diferença para o negócio dele. E nós premiamos, nós entrevistamos a maioria dos executivos das empresas que estão participando. Dois não foram entrevistados, então não estão concorrendo. E, entre as pessoas que entrevistaram, nós selecionamos aquele que, então, se destaca mais. Bem, quais são as 15 empresas? Você conseguiu atingir o Estado todo? Tem representatividade em todas as regiões do Estado? Sobre esse aspecto, já foi melhor a premiação. Mas, sim, nós temos empresas que... Do sul, do oeste? É, temos empresas que são ramificadas, tem atuação em vários estados. Temos empresas oriundas do sul do Pará. Ah, que bom. Quais são as 15 que compõem o ranking? Vou dizer aqui aleatoriamente. Sim. Então, a Sinobras, que é de Marabá. Que é de Marabá. A Alubar, aqui de Barcarena. O Seibin, que ainda está aqui no nordeste do Pará, apenas. A Três Corações, aqui a Ana Nideua, a Cometa Motocenter, que ela atinge aqui todo o nordeste do Pará. Prodepa, uma empresa... Uma empresa pública. Pública, que é adorável, né? Uma empresa pública que... E se candidatar, aceitava. Se candidatar, abrir seu modelo de gestão, convidar a integridade dos seus colaboradores para participar da pesquisa. É uma empresa. Os colaboradores são CLT, lá? É, os colaboradores... A Prodepa é uma empresa de economia mista, que ela contrata por concurso público, né? E ela... A Prodepa fez questão de convidar todos os 300 colaboradores dela. 300 e pouco, né? E como uma empresa de tecnologia, todos eles responderam online à pesquisa, que é uma possibilidade, né? E a Sinobras também respondeu todo online. E muito feliz por a Prodepa estar de volta. Ela já foi premiada no passado, né? A Plancom, uma empresa de engenharia. A Espetáculo, representante do norte da Tapoer. A Indicom, uma empresa nossa de engenharia elétrica também. Araújo Abreu, outra empresa de engenharia. A Unama, garantia, DNA, que são cursos profissionalizantes. A DNA, esse ano, começou a franquear o seu modelo, né? E a companhia atlética. Então, entre essas 15, sairá o ranking do primeiro, o segundo, o terceiro lugar, assim por diante. E os quatro prêmios paralelos. Bem, esse evento acontecerá nesta quarta-feira, na Estação das Docas. Isso. Aguardo por todas as empresas convidadas. Agora, Nara, embora você já tenha falado, eu vou aproveitar a sua estada aqui, você tem uma noção geral em nível de estado da situação de emprego, né? Sabemos que a situação está muito difícil. Sabemos que Belo Monte está desativando já a mão de obra. Então, os índices do Pará vão desabar e as pessoas vão ficar espantadas, mas é mais especificamente por esse detalhe. Assim como Carajás, quando sobe, agora a Canaã está subindo, talvez balanceie. Fora esses grandes projetos que mexem com o Estrativismo, que mexem com... Em nível, por exemplo, da Grande Belém, qual é a situação? Pois é. Nós voltamos a uma situação de 10, 12 anos atrás de oferta de emprego, né? Eu acho que o Brasil parar não vai voltar, a não ser que situações se repitam e se mantenham, a voltar a ser o que era 20 anos atrás, onde não havia emprego, né? Você tinha 10 empresas que contratavam o Estado e estão somente. Mas nós voltamos a... Nós retornamos uma década, né? Contudo, existe muita coisa acontecendo no Pará, né? Empresas chegando, se instalando, apesar da Vale ter diminuído muito, mas Canaã tem um projeto fantástico, né? Que em agosto começa a funcionar, então deve ter uma demanda grande de empregos também. Recentemente, os jornais divulgaram que aquele projeto da Alpa foi negociado com uma outra empresa chinesa, né? E vai acontecer. Barcarena recebe muitos investimentos. A questão da logística portuária é verdade. Você tem mais de 30 players em logística portuária. A Antac adiou hoje o leilão que ocorreria agora, no dia 31, adiou por mais 30 dias. Mas, de qualquer maneira, um dia, mais um dia, vai sair. São seis portos simultâneos, né? Mais de seis bilhões de reais em investimentos. É. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Só que... Quem entrou no mercado de trabalho nas últimas duas décadas está vivendo sua primeira recessão hoje, né? Nunca soube o que era procurar emprego e não ter, né? Na verdade, o profissional paraense ficou mal acostumado, né? Hoje em dia, você pega currículo de quem tem 40, 40 e poucos anos. Antigamente, as pessoas tinham dois empregos na vida, né? Quem tem 40, 40 e pouquinhos anos, já teve cinco, seis, oito. Mas o que é? É porque o mercado estava... Ficou mais dinâmico, mais competitivo. E quem é bom e se preparou, e hoje é muito fácil se preparar sem sair de Belém, né? Hoje você tem mais de 15 cursos de pós, 20 faculdades, presencial, semipresencial, completamente online, né? Você tem... É para todos os bolsos, então, é muito fácil se preparar no parado. E quem está preparado sempre tem espaço. Hoje, menos. Eu costumo dizer que hoje o tempo de recolocação varia entre seis meses, né? Hoje o mercado pede para o empregador. O executivo que você contratava há dois anos atrás por um valor, você está contratando hoje por 30, 40% menos, né? Então, os salários também caíram. Bom, os salários que se mantiveram, você não tem como decrescer, né? Mas uma vez fora do mercado, você não consegue se recolocar pelo mesmo valor. Não consegue voltar pelo mesmo salário. Nem com a mesma cartela de benefícios. Nara, eu agradeço mais essa entrevista, sucesso aí no evento, que seja divulgado esse ranking e que já a décima edição do Prazer em Trabalhar já dá para fazer um estudo bem mais elaborado, né? Comparativo. É, um estudo de casa interessante vai dar. Muito obrigado. Obrigada a você e boa noite a todos. Logo depois do intervalo, vamos falar...